O melhor herói que já vi era um garoto. Essa é pra você, campeão. Literalmente todos os meios de comunicação estão falando que o meu cabelo tá muito melhor assim. Tipo, no YouTube tiveram chuvas de comentários. Nossa, tá lindo. Ah, muito maravilhoso. Realmente tá melhor. Eu acho. Eu acho que ele nem tá tão bonito assim. Eu acho que era mais um outro que tava uma bombiônica. Com o outro o cabelo tava tão feio o contraste ali, mano. Deixa assim, pelo amor de Deus. Tava muito lindo. Só que não é que tá muito lindo, é que o outro tava bombiônico. Não, tá bom, tá bom sim, pô. Tá bom sim. Enfim, e aí... Eu falei, ah, já que todo mundo gostou, eu vou ficar assim. Olha aí, ele ficou todo felizinho com a chuva de comentários positivos. A sua cabela é caro, dog. Comprar hidratante. Negociador, bagulhador. Negociador, né. É, negociador, bagulhador. É, não. O bloco de grama era mais icônico, mas, né. Sai uma parada aqui que eu tô percebendo do... Do pezinho, tá aí. Abre. É que o... O... O hit que você ganha é ataque speed. Ele meio que não conta como se fosse um hit. Então, tipo assim, eu bato duas vezes bem rápido. Tá ligado? Tipo assim, é como se ele considerasse que um ataque básico fosse um cancelamento de ataque básico. Dá pra entender. Não sei se vai muito na linha disso aí. Mas quando eu jogo de KO e eu tenho um canhão, né. Uhum. Tipo, o canhão, ele faz com que o meu próximo ataque ganhe alcance. Tá. E eu já fiz um teste que se eu tô de KO com o canhão e eu dou hit E, eu consigo dar dois basic ataques com o canhão. Então, primeiro hit ele não conta até chegar no alvo, entendeu? O range fica. Que doideira. Não, eu acho que não é muito nessa vibe aí. Eu acho que ele só... Tipo assim, ele só... O próximo ataque básico, ele cancela o teu ataque básico anterior, tá ligado? Porque eu tô procando muito rápido o meu segundo ataque. Olha pra mim aqui, ó. Ó, eu vou... O próximo hit vai ser o pezinho, ó. Pezinho, meu ataque básico normal. Ó, viu? Nossa. Nossa, parece real um cancelamento da base. É, então. É como se ele cancelasse o ataque básico da roda do pezinho. Então, tipo, esses bonecos que abusam e usam disso vão ficar muito mais fortes. Ah, já sei com o que isso aí parece. Com a passiva do Ahuiki, mano. Que ele, tipo... Ele dá um basic ataque e o cara fica low. Aí ele dá, tipo, outro muito rápido. Porque é tipo, a passiva dele. Nossa, então é muito melhor pra finalizar jungle. Uhum. Você não precisa dar, tipo, de DX, por exemplo. Você não precisa dar hit W. Você dá hit W e tem um cancel de hit básico. E quando o pezinho volta, você vai ter hit, hit, hit. Hit do verão, então. Bem bom. Vou lançar aqui um... Um ruptor. Por causa do mundo. Esse mundo vai ficar forte, eu acho. Ih, nosso querido... Que isso? O cara bom morreu? L. Tão pedindo aqui no meu chat o congo de pezinho, Dolo. Hum, é mico, pô. Já falei pra galera. Não me escutam. Mano, imagina o clone pegando o pezinho com o resultado de risco de base. É, o foda é que o clone não bate quase nada. Mas ele vai ser icônico com o resultado de base. Cê vai dar. Cê vai dar. Pô, se tu só for nela e usar o W, a gente mata. NT. Ela fez o que você disse, né? Papo reto, só que não foi nela, né? É, mas... Mas esse aí. A parte do W teve, pô. Valeu, valeu, valeu. Olha aí. Sobe muito. Beitou, beitou, beitou. Beitou. Nossa, pareceu uma ult aqui, meu. Ali que eu tô? Uhum. Ela tá vindo pra cá, tu consegue subir? Calma. Morri. Caraca, se eu tivesse visão daquela fruta, eu podia ter pulado. Será que eu tinha aí, não vi? Que fruta? Aquela... O frutomel da... Do lago. Ah, bota. Ia ser bonito. É porque a Alessandra foi logo depois. Flash da Jean. Link, você jogou? Aham. Boa. Tô indo. Boa, Alessandra. Tá, vou fazer o dragão. Você faz de boa isso aí? Bem tranquilinho. Tá todo mundo low lá. Pode dar B. Tem uma Jinx aqui. Mas ela não tem Flash. Se ela der a cara, ela morre pra mim. Olha aí. Faz nada, não. Vou só focar aqui pra fazer o dragão logo. Tá querendo outro objetivo? Dá pra ir. Oh, o outro não morre, não? Eu tenho cura, eu tenho uso. Droga. Flash Lulu. Flash Lulu, tá. Mas deu muito bom, anyway. Tu vai querendo sair naquela hora. Dá pra ir, dá pra ir. Ah, o Jax, ele usa muito bem essa runa, hein, véi. Mas que você imaginou que ele usaria? Não, eu já imaginei que ele usaria legal. Que ele tem reserva de ataque básico. Tá. Não, eu já imaginei o que ele pode fazer aí. Safado, ele. Chame meu cajado de profecia, pois ele decidirá os... Vou bater esse cara. Boa. Manifestando. Manifestando. Aqui está a surpresa. Boa. Boa. Ó, ele caetando o caranguejo aí. Muito pica, tá. Esse cara, ele tá tancudo, hein, mano. Ih, tô indo. Boa. Cara, eu posso tentar voltar quando eles crasharem na torre aí. Eu volto com vocês. Tô indo. Tô indo. Só pra afastar mesmo. Parece que minha estrela guia quer me levar ao reino. Deve ir a cair. A gente não ficou esse tempo todo aqui pra esse negócio cair, mano. Dá pra levar a torre deles, então. Tocar mais um. Parei de tancar. Tá. Boa. Caiu o mid. Tá bom. Dá pra levar mais uma. Ou não. Tu me cura? Tu me cura? Tem que atancar esse aí? Uhum. Ah. É melhor. Tá. Ok, vambora Ai Dá B legal aí Deixa eu dar B aí, por favor, velho Tô com velocidade de ataque Quanto? 1.300, tá Parei de farmar de Angle, né? Diminuiu o legal Cara, eu tô ganhando 12, mais ou menos 12 pra cima Nossa, não tomei nada de dano da Saindra Ela tá bem fraca ainda, tá uns 5 Caraca, ela me deu R Saiu tipo, sei lá, 10% da minha vida Moneco fraco, dog E aí, pô Tô vendo o feroz aqui no dragão Tô vendo aqui no pote, né? Vai, pra ver o Talon ali Tô com vocês Deu ruim esse aqui Um pouco, né? Um pouco de over da nossa parte também É, o cara rasgou vocês ali no bot Pelo menos aí ele levou o mid, né? Ah, então tá bom Fazer um APzinho Criar Fenders Criar Fenders Criar Fenders, dá um 3 damagezinho Tem mais sustain Moleque, sustain infinito aqui com os Criar Fenders, hein? Você quer fazer o que, menino? Quer fazer o que? Fazer Criar Fenders, né? É Legal Os caras roubou minha jungle Ah, a galinha é só Só peca Dá pra vir no blue dele? O mundo tá pro top Vocês não matam esse querido aí, meu Quer dizer Querida vai morrer Não tem por que fazer play no mundo De Lissandra Riven Ou São Anjos Tá, gente, você não pode tomar Baron O Tala vai querer em vocês, mano Vai Não consigo entrar lá, não Isso é agora Eles estão em Baron 7k 6k Nossa Irmai tem um pouquinho mal, só Só um pouquinho Ah Que isso Isso tá aí Tu imaginou que eu não ia roubar Pô, tu nunca rouba o objetivo, né? Nunca roubo? Não Que isso, cara? Tá mal, dog Me cura Faz um bom Pô, fiquei meu Meu triste Contigo falando assim, tá ligado? Dog Todos os objetivos de hoje você não roubou, tá ligado? Ah, hoje, né? É, então Nunca rouba Nunca, tipo assim Você sabe que usar o nunca É, né? Toda a eternidade, né? Nunca Tipo assim, de 100 Tá Vambora, vambora Para, para Forçou pra caralho Forçou muito, forçou muito Vai 60, 60 30 Que isso, Gustavo? Mais que a metade? Mais que a metade Hoje é o dia ruim, só Hoje é o dia ruim, né? A gente não ganha luta, não? Ganho, ganho Ganho Opa Meu Deus Agora tá me dizendo que não era pra voltar em mim também, né? Legal Dá, cara Era pra botar uma healing, tá? Dá pra dar de dia aqui? Dá, dá Eu tanco ela Me buffei pra eu Legal Não, tá certo, tá certo É que eu queria ficar lá frente da wave pra ela não poder bater Vou pular nela Cê não dão GG Não, dão, dão Não dão, a Jinx vai nascer agora Ela me empurrou no bagulho, mano Vai ter alma, hein? Ali embaixo? É Tem red aqui, eu roubo aqui Alma infernal e chegou no TP 20 segundos o meu TP 10 segundos Qualquer coisa a gente foca na luta É dele já outra Opa Missandra Cala na boca Acho que a gente vira neles aqui esse pai, hein? Tô aqui Pode ir legal, hein? Pode ir legal aí Tá curto Morreu, será? 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 Dá pra dar de jeito aqui? Dá, dá, dá Será que dá? Eu acho que se eu tivesse ulti, tava Porque tu tancava o Nexon, eu tava, só ficar dando em base que é ataque Bom, se eu tivesse ulti o robô, acabou o jogo, tá? Nossa, eu tô sentindo que ele vai roubar a arma Opa, pede desculpa, me pede desculpa, por favor Me pede desculpa Fala desculpa, Meroke Vai, fala Fala Pede desculpa, cara Pede desculpa, Taiga Dog, mas foi um feeling que eu tive ali, uma visão Cara, tu não vai pedir desculpa? Não, desculpa Cara, tu... Ah, tá bom Não, assim, tu errou Tu errou, tá ligado É, na época eu tava sentindo Não, mas às vezes as pessoas sentem errado E aí Tem que... Mano, alguém pega isso aqui, pelo amor de Deus T-Rex, pelo amor de Deus Eu chuto que a Hewley tá aí quando ela nasce 15 segundos, né? Legal Tá Tá Pézinho Flash da Lulu, tá? Não, não, Oliver Vai curando ele aí Ele deu B Tá, será que a gente joga dois... Opa Tá, ult do Talon Volta em 10 segundos, mano 10 sexinha ult, valeu Tá comigo? Tô É, meu tio Eu estou com cheiro de penta Tem que ter Nice É isso, porra Cadê? Mostra meu penta, jogo Jogo, pera Não dá a gente Pim Aqui Mano, agora tu tá desculpado de verdade, né? Porque você sentiu algo bom e realmente aconteceu Desculpas aceitas Ah, não Não, tudo bem E aí, o Jack de vez não tá aprovado? Pô, tá muito bom, mano Forte, forte, poderoso Não Não Não, então Tem que não Ó, vamos ver 34% do dano, certo? Certo Ó, eu curei 3.500 Com o pézinho Legal Eu acho que ele vai ficar nessa margem Entre 3K e tal Ah, mesmo É, eu curei 41.000 Deixa eu ver Com o pézinho? Não Tipo assim, eu curei 14K, tá ligado? A Riven, ela usa escudo o tempo todo Eu curei mais do que ela teve escudo Pra mitigar o dano Então foi bom, eu acho Ela tem a Eclipse também Olha ali Deixa eu ver Eu devo ter curado mais que o mundo Não, né? Acho que é só Mas, ó O tanto que a Lulu deu pio Eu curei Tá bom, né? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom